A gente vai falar de um assunto que hoje é fenômeno nas redes sociais. Com a chegada da internet do Brasil em meados dos anos 80, a população teve maior acesso à informação e melhorou, inclusive, as relações pessoais. Mas, ao longo desse tempo, também foram surgindo alguns termos que acabaram se tornando ricos na rede mundial de computadores. Num exemplo de self-self, desde o ano passado, muito tem falado desse termo, mas muita gente, apesar de praticar isso todos os dias, ainda não sabe exatamente o que significa essa pequena expressão em inglês, self. Nós convidamos a Penélope P, interpretada pelo ator Eduardo Butaca, para conferir o que as pessoas pensam e sabem sobre o self. Então, acompanhe comigo. Olá! Hello! Olá! Salam aleikou! Para quem não me conhece, porque eu te sinto muito, porque eu sou muito conhecida, eu sou Penélope P, de sexo. E hoje eu estou aqui para fazer uma matéria especial para você. A gente vai falar que o assunto está super na moda. O assunto que todo mundo está comentando, o assunto que todo mundo atora. Não, eu não estou falando de mim. Poderia ser eu, mas nesse caso não sou eu. Mas também é um assunto super massa. A gente vai falar de self. Você sabe o que são self? Você sabe quem faz self? Onde eles dizem, o que eles comem, como eles reproduzem, quer descobrir? Então, vem comigo. Você sabe o que é um selfie? Não. Você nunca fez um selfie? Não. Pode estar, mas você tem. Brutante. Você não acha que já está na hora de fazer um selfie? Não, eu queria falar uma coisa muito importante com vocês, tá? Você sabe o que é um selfie? Um selfie? O que é um selfie? Não. Não sabe. Você nunca fez um selfie? Não. Você nunca fez um selfie? Não. Você já não acha que está na hora de fazer um selfie? Não sei o que é. Você faz um selfie comigo hoje à noite, para nós dois? Eu não sei o que é. Você sabe o que é selfie? Self? Você sabe? Então, eu posso tirar o resultado de você. Não. Estão falando a cara da irmã mais velha. Não está se filmando nada pela irmã TQF? Um pouquinho. Você tira foto de você mesmo, seu celular? Sim. No espelho? Sim. Você gosta? Não gosto. Por que você faz isso? Para focar. Vai ter um monte de curtida. Então, não é? O que motiva fazer um selfie? Não sei, eu acho que não. Você já postou uma foto, teve um selfie, só para espetar na cara que ele é seu. Sim. Para mostrar que olha que você percebeu uma paca. Linda. 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 Eu acho que você posta aquela foto, não tem aquela menina que você sabe que não gosta de você e começa a estar linda, você acredita. Apenas isso, né? Apenas isso, né? Vamos lá, sabendo que não é verdade. Você gosta de se relacionar foto, claro. E você não acha que é por isso que a gente posta a foto assim? Opa! Com certeza. Quem das duas tira mais forte é a mesma. Ela. Um monte. É. Ela fala muito tempo. É. Tanto a gente pode, 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 pode. Ah, sei lá. Eu gosto muito interessante, tipo outras palavras de homem. Entendeu? Eu não gosto de tirar. Entendi. É um catinatismo. É. É. Mas a gente não tá, tipo, mania fazer isso. Eu não sou fotografia, eu não gosto. Eu não gosto de tirar foto? Rosa, sexo e criptomo, eu não. Eu não. Eu não tenho vontade de tirar uma foto, né? E quando essa vontade tem, você faz ou não? Ainda não, eu não vou fazer. Porque a vontade é uma coisa que dá e faça, não é mesmo? Com certeza. É só rirar. E esse que é um selfie? Muito bom. Foi bom pra você? Muito bom. Falei aqui de novo? Não sou. Cuidado que dizia, hein? Estou fazendo aqui. Vamos acabar falando aqui do Oscar. Bom, gente. Parece que selfie é uma sede sem cura. Já tomou foda do seu arrepentido. Todo mundo gosta de postar uma foto. E você tem noção, não é mesmo? Mas o que acontece que é uma moda? Atual? Não é não. Na história e nos seus autorepratos. Tem uns pintores que pintavam quase de si mesmo. Você tem que ir sacado. Pancox, Renê Macri. O ponto que oculta. Então, o que seria o selfie? Coloca o retrato. Quase moderno. Adoro você, Terela Pipi. Você poderia estar aqui, está participando com a gente. Bom, aqui no estúdio eu recebo o Ungarete Paes, colunista social do Jornal A Gaveta e também a psicóloga Daiane Cavalcanti. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no revista. Ungarete, você trabalha com coluna social principalmente, não chega a ser um autorretrato, mas a sua coluna usa muito close, muito retrato mesmo. É aquela imagem. É o selfie impresso. É o selfie impresso, mas o selfie feito por um fotógrafo. Mas, às vezes, tem muita gente que pede aquelas fotos para o fotógrafo, para ele fazer. Com certeza. Então, a gente vê, como a Penélope mesmo falou, desde antigamente a gente tinha os autorretratos, essas coisas assim. O dia e que hoje facilitou quase todo mundo. A preocupação menor é se o telefone faz ligação, mas o telefone tem que ter uma boa câmera. Com certeza. E que ele consiga, a câmera seja de frente. Com certeza, o fotográfico. Com certeza, o fotográfico. Como é que você vê essa mudança um pouco do que está ali na coluna, no impresso e daí para as suas redes sociais? Eu acho que falta um pouco de limite, né? O selfie. Eu acho que virou uma febre, uma malia nacional, mas a pessoa acorda, é selfie, a pessoa sai, é selfie. Tudo é selfie na vida. Acho que tem que ter um limite para isso. Entendeu? Na verdade também. Sim, totalmente. Eu acho que quando você está bonitinha, você vai numa festa, é uma coisa. Agora você acorda e toda louca de cabelado é selfie. Mas aí não seria um selfie da vida real? Mas é triste que você está vendo isso tudo. Ele está pedindo porque todo mundo é uma coisa bonita, né? Ah, então. Daiane, até que ponto, né? Ele falou que tem exagero. Até que ponto você pode considerar normal esse exagero, esse narcisismo? Enfim, teria um ponto onde o selfie é lúdico? Sim. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. É, realmente. O problema não é fazer a postagem do selfie. Inclusive o Brasil é um dos campeões em postagem de selfies. O problema é a falta de moderação. E o que acontece? As redes sociais, ela avançou de maneira muito rápida. E com isso ela nos pegou despreparados. Com essa falta de preparo, nossa, muitas vezes o internauta, ele tira a foto dele, ele vai postar a internet e no momento em que ele está fazendo isso, ele se esquece de quantas pessoas estão vendo ele naquele momento. E aí o que pode acontecer? Num ato, o motivo emocional acaba se escondo, né? Às vezes a própria casa, o local onde mora, até mesmo para questões profissionais. Muitas empresas, né, observam inclusive as redes sociais, hoje em dia, as redes sociais elas não se diferenciam o que é pessoal e o que é profissional. Todos nós temos acesso. E estuda tudo, né? Exato. As pessoas, então, elas, a gente pode dizer que é uma novidade, que o acesso é relativamente fácil, mas as pessoas são analfabetas ou não estão totalmente preparadas para usar esse tipo de coisa. E aí elas usam de qualquer jeito, expondo, ou o ambiente de trabalho que pode gerar problemas. O importante é dizer que, em geral, as pessoas que mais fazem isso estão entre 18 e 30 anos. Então, quer dizer, muitas delas ainda estão naquela fase pessoal e profissional, amadurecendo. E por isso que acabam o tempo todo postando tudo isso. Isso com o bom senso está lá no pé, né? É uma atividade das pessoas, às vezes, né? Nós somos mais recentes aí, pela dona do Vila Bic. Exatamente. Então, você vê a situação que chega, né? Então, tem que ter um limite. A exposição foi extrema nesse caso, né? Totalmente. Mas ela estava ciente disso, né? Eu achei totalmente cinto. No momento que você está exposto, você vai ser fotografada. E tem alguma coisa, alguma bebida para o meio, alguma coisa? Ah, não vou botar a culpa também na sua bebida, né? Não dá, né? Vira uma pessoa do normal. Não, não é isso. Não dá pra gente julgar ela. Quem que nunca fez uma besteira na sua juventude? Entendeu? Todos nós já fizemos ou vão fazer, entendeu? Mas agora tem que ter um limite. E algo também importante a dizer é que quando nós estamos num grupo de amigos e nós nos empolgamos e acabamos soltando demais e nos expondo um pouco, nós estamos num grupo de amigos. Porém, o conceito de amigos mudou muito de um tempo pra cá. Totalmente. O que é mostrado nesse grupo hoje, né? Então, hoje em dia, eu posso ter dois mil amigos na minha rede social. Talvez, se eu tiver um acidente de madrugada ou à noite, eu vou ter um amigo ou dois pra me sopar. E olha lá. Eu vou. Então, esse é um novo conceito, né? Inclusive, pessoas com mais idade que entram têm dificuldades. Às vezes, ele tem a necessidade de responder alguma coisa e o outro não tá nem aí se respondeu ou não. Então, o relacionamento e o conceito de amizade também mudou muito com essa rapidez na vida social. Agora, a gente teve casos, por exemplo, de pessoas que estavam tão preocupadas, como você, o Angarete, falou aqui. E a pessoa tem que estar bonitinha. Tão preocupada em ter a foto ideal ou estar com o visual mais adequado que fica ali dez horas por dia, deixa a escola, deixa o trabalho e fica só tirando fotografia. É isso, né? É isso, né? Fica meio doida por conta disso. Outra coisa. Em casos que a gente viu, né, fora do Brasil, enfim, pessoas que hoje estão procurando, inclusive, ajuda psicológica, psiquiátrica mesmo, por conta disso. Pode realmente chegar a esses extremos? Com certeza. E eu digo que bom que tem algumas pessoas que estão procurando ajuda, né? Que já perceberam que precisam. O que que acontece? Em geral, quando chega a uma gravidade de ficar muitas horas praticando o Celsius ou até mesmo em relacionamento em redes sociais, isso só é um sintoma. Hoje em dia, as pessoas têm muita dificuldade em reprovação, em não ser aceito. Então, essa questão de procurar a pose perfeita, até que ponto é o perfeito, né? Até que ponto não pode ser uma foto errada ou uma foto que não está tudo naquele lugar exato. Uma carência também. Isso. Uma carência e algo muito importante para nós pensarmos. Existem muitos momentos que nós perdemos apenas porque queremos registrá-los. Então, estamos numa mesa, num restaurante com nossos amigos e ao invés de estarmos lá nos relacionando. O que é relacionar? Conversar. Conversar. Conversar e dar com isso. Dizer do que viviam na semana, enfim. Não. Eu prefiro registrar. Então, é mais importante que os outros vejam o que você está fazendo, do que eu viva, do que eu experimente estar naquele local. Isso já é um problema, já é um sintoma para você começar a observar. Quer dizer, não está totalmente institucional, né? Exatamente. A gente está ali de corpo presente, né? Eles vão estar ali, fica fotografando eles, amigos, mas não está nem aí. Isso não interage com a pessoa. Vamos perguntar depois o que a pessoa falou. Ah, não sei. Não sei mesmo. A gente está tirando fotos. Exatamente. Correspondendo. E às vezes, até mesmo eu já presenciei isso e aos jovens, eu vou gravar, ver casais, os filhos estão na mesa, só de contas de todos, cada um, estão na internet. Não. Então, você falou da idade. Você sabe também que a gente prestar atenção nisso? Hoje, você vê a meninada pedindo de presente de aniversário, de Natal, de Páscoa ou de qualquer coisa que seja uma data de fôlego comercial aí, os aparelhos de telefone. E assim, elas só querem para jogo, não é para telefone ou para aparelhos de telefone. Elas querem para jogo e para Facebook, para rede social, para conversar com os coleguinhas. Então, os pais sempre prestar atenção no tipo de fotos ou relacionamento da filha ou do filho com aquele equipamento. Arine, você disse uma palavra muito importante, duas, prestar atenção. Os pais têm que a vida inteira prestar atenção nos filhos. Então, seja o melhor amigo do seu filho. Por quê? Você vai entrar na rede social, aproveite e seja amigo do seu filho também, para você ver o que ele está postando, para você ver as fotos que ele coloca as mensagens e também para você colocar para ele. Aproveitar o momento onde você pode orientá-lo, mas esteja sempre perto o suficiente para não invadir o espaço dele, mas que para você também possa perceber até onde ele vai. Porque hoje em dia, o que eu vejo no consultório? Vejo muitos adolescentes que chegam de escola, acabam tendo o seu horário todo penchido com inglês e outras coisas como atividades físicas e chegam em casa e não se relacionam com os pais. Então, eu tenho uma sobrinha adolescente em casa, que é uma Letícia. Estou falando, Letícia, você deve conversar um pouquinho comigo. É a deidade dela, entendeu? E também tem uma filhadinha de 4 anos que só fica ali a mandinha no celular. Então, o que ela falou? Não tem tempo para você. Se você não tiver um limite, o pai ou a mãe não acompanhar, é complicado, né? Porque tem os outros a fazerem de careça ou de mulher e isso toma tempo. E se você não acompanhar o que ele está fazendo, ele fica o tempo todo 24 horas só no celular. Deixa eu perguntar aqui para o Neto e para o Diego, porque vocês chegaram aqui, a gente já fez foto. Isso vocês usam de uma forma mais profissional ou acaba que vocês usam também a vida de vocês, o pessoal particular, nessa coisa de colocar na internet? Pessoalmente, a gente gosta também, né? Mas o artista, ele tem, o público tem essa necessidade. O que o artista está fazendo? Onde você vai ser hoje? O que a gente... A alta visibilidade, né? A gente tem uma rede social bastante volumosa, então a gente se sente também na obrigação. A gente está compartilhando aquele movimento. Como pessoas também, é óbvio que a gente gosta quando está bem numa forma. Não, às vezes a gente nem tem propósito imediato de forçar na... Sim. E a foto ficou boa, vamos colocar isso aqui. E tem também aquela questão do artista que é aquela identidade de palco, que vocês também se interessam por saber. Mas eu tenho cuidado, né? Entendeu? Se é o fã, ele quer saber. As coisas misturam, na minha opinião, assim. Também tem a parte que a gente gosta, que é legal também. Mas quando é uma particular, você pensa duas vezes antes de se colocar? É diferente do quando é uma... Pensa, pensa bastante. A gente vai ter um pouquinho das consequências das coisas, né? Da lei da ação que você faz e o que vai gerar. Mas é um barato, a gente gosta, apoia e afirme lá nas redes sociais. Legal. Doutora, eu queria o senhor me perguntar. Qual que é a necessidade, eu queria entender, das pessoas impostar a intimidade dela? Uhum. O que leva uma pessoa a postar a intimidade dela com outra pessoa ou dela sozinha? Uhum. O que é isso? É uma carência? É uma necessidade de se mostrar? Tudo bem, quando é alguma coisa bonita. Tudo bem, mas quando não é bonito, se torna até ridículo. Mas aí que tal? O que que é o bonito ou o feio, né? Aí... A partir de cima... Uhum. Algum viro que você não está falando sobre isso. Eu entendo. Eu só quero colocar uma colocação que eu disse. Acho interessante isso. Às vezes você tira uma foto e você nem tinha a ideia de estar postando ela. Mas a foto ficou tão bacana que você acaba postando. Isso é legal. Isso é legal. Isso falta muito. Você tira três, quatro fotos, você gravou, só ficou boa para você postar. Quer ver? Já não foi a sua foto. Respondendo a sua pergunta. Só que foi interessante a colocação dele. É... As pessoas hoje, infelizmente, se relacionam muito pouco. Eu volto a falar no relacionamento. Elas se relacionam muito pouco. A ideia da minha foto, a ideia de eu tirar a foto que eu prefiro, me coloca como um ser único naquele momento. Onde eu fico exatamente como eu quero. E todos estão me vendo. E todos, quantos, eu nem sei. Né? Esse é o problema. E a questão é de você não raciocinar se realmente eu posso postar essa foto, isso que eu escrevi. Hoje eu estou num dia bom. Né? Isso é um desabafo. Isso eu preciso falar para alguém pessoalmente. É... Porque você acaba lendo coisas que muitas vezes eu desabafo. É. Né? É uma exposição. E isso, sim, é prejudicial. Principalmente entre os adolescentes, né? Que falam para o pai e a mãe, né? Em cima. A mãe tem que estar lendo. A família estrutura, sim. Na semana passada, no início da semana e fim, a revista Time, ela soltou o ranking. Ela fez um ranking, divulgou o ranking das cidades onde se pratica o selfie. O que que ela usou como medida? Quem usa aquela hashtag, a palavrinha selfie? É cara pequena no interior de São Paulo, que é a cidade que mais faz selfie aqui no Brasil. Cunhabá ficou na posição 307 no ranking. E para pensar, não é pouco, né? Você levando em consideração todas as cidades do mundo, é bastante alto esse número, né? E aí você falando da questão do bom senso, da questão dos jovens. Então, quer dizer, tem muita gente usando, colocando e pai, mãe ou coleguinha não está prestando atenção. Aí depois, por exemplo, vem aqui. Porque quando você faz uma coisa um pouco mais... Não dá para fugir de dentro de casa mesmo? Não dá para fugir de dentro de casa. É importante nós pensarmos que o adolescente, ele quer se identificar com o meio dele, com a tribo dele. que nós éramos do mesmo jeito. Todos cortaram o cabelo daquela forma, eu também quero. Isso me mostra que eu sou como outra, que eu faço parte deste grupo. Só que hoje, o grupo de adolescentes fazem parte de outras coisas. Não mudou o adolescente, né? Mas as práticas que ele tem feito... Mudou. 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 Então, o reciclo quer dizer, o que essa pessoa faz na vida, né? Na necessidade. Porque vai chegar um ponto que ela vai ficar horas ali só por conta daquilo, daí não tem trabalho, não tem esposa, não tem uma repreensão, né? E olha só o que você disse, quantos curtiram, quantos não aceitaram, quantos gostaram. O que essa pessoa está em busca por trás dessa foto, por trás dessa postagem. Então, é isso que mostra a gente que observar. Trabalhar nessa pessoa, a auto-estima, a sua auto-imagem, né? Essa ideia de a foto prefeita, o meu dia prefeito, a minha casa, está tudo desarrumado. Mas vamos arrumar essa parte aqui, vamos tirar várias fotos para postar até que ponto. Isso é saudável, bom senso, arrumar essa parte para postar, né? Tem gente que nem arruma, né? Tem gente que vai dar roupa aberta e ainda vem a exposição. Bem, eu falei para você, alguém quer ver coisa feia? Ninguém já fez. Alguém está na exposição. Não, é totalmente de exposição. É um assunto que rende muito, né? O nosso tempo acabou. Muito obrigada, Daiane, pela sua presença aqui na revista, pela atenção. Obrigada, Angarete. Imagina, estou de exposição. Obrigada. Eu sou que sempre gosto de você aqui com a gente. Obrigada.